Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio da série de This Art of Mine. Vamos continuar a nossa aventura de sobrevivência, com os nossos sobreviventes mesmo. Bom, pessoal, no último episódio, se bem se lembram, tivemos três noites completamente fracassadas, três noites de... sério, de uma delas ia levando um tiro, nas outras duas fomos à tal praça central, onde nós não conseguimos na primeira entrar numa porta, que pelos vistos parecia ter e deve ter muita coisa lá dentro, na segunda já fomos, conseguimos entrar na porta, porém fomos vistos que tínhamos que sair para acalmar as coisas e voltaram-nos a fechar a porta na cara. Vindo dessa noite, pessoal, é isto que o Bruno parece estar a sentir-se mal, provavelmente está doente ou algo do género, ele vai tomar ali umas ervas, mas vamos ver como é que isto vai se desenrolar, não é? Bem, isto foi uma noite completamente. Desde quando a guerra começou, ela pegou nas meninas e se mudou do país para a casa da minha mãe. Ela queria que eu fosse, mas eu não podia deixar a minha equipe em tempos destes. Tivemos um monte de incêndios para apagar, em seguida houve mais incêndios que poderíamos combater. Então a equipa se desfez e com isso eu não consegui deixar a cidade. Eles vão dando ideias da vida que eles tiveram, né? Levemente doente, ele vai tomar aqui as ervas com fome. O Pablo, neste caso o Anton, também está com muita fome e cansado. Vai dormir aqui o Marco. Vamos ver aqui o Anton, se ele consegue fazer aqui a sopa. Aqui o Bruno também vai dormir um pouco. Ok, não temos combustível. O combustível é muito fácil de fazer. Com muita fome, triste e cansado. O Pablo está apenas com fome, acho que ele dorme, acho que não é, não foi? O Bruno está-se a recuperar da doença, está a sentir-se um pouco. As nossas armadilhas apanharam? Tem sido uma constante pessoal, tem apanhado bastante as nossas armadilhas. Ok. Vamos fazer aqui. Bom, eu enganei-me, eu enganei-me. Oh, aqui com o Anton. Não vai comer já. Armar a armadilha novamente. Está sendo muito bom. Oh! Socorro, por favor, me ajude. Bem, vamos ver qual é que foi a merda agora, né? Vamos ver o que é que se vai passar aqui. Deixem-me só aqui por alguma coisa na nossa lareira. Vamos ver-me só aqui. Dá para eu saber o nosso momento desse cara na lareira. Temos os materiais necessários, seria bom mais dinheiro extra, talvez não, talvez poderia nos ajudar. sim vai o anta vai o nosso velhote ok bio do pavo nosso vizinho era gentil que eu não estou muito feliz por ter ajudado este era o vizinho pessoal como parece que a gente as pessoas estávamos recorrendo a vista de ensaios precisamos de toda a ajuda de despedir não podemos ajudar uns aos outros especialmente em tempos desses estou realmente feliz que tenhamos de ajudar o nosso vizinho aqui está pessoal esta era esta é mais uma oportunidade da gente da gente melhorar a o sentimento deles não é o psicológico deles e não pode fazer mais não pouca água etc eu espero que o anta não fico eu espero que o anta não fique disponível não é para o resto da noite para a vigia da noite espero realmente que isso aconteça deixem ver aqui uma coisa pessoal se a gente consegue aqui não faltando os tais componentes precisamos realmente de um aquecedor melhorado pessoal a temperatura do aquecedor está a ser muito pouca já mas eu tenho gasto bastantes componentes a fazer o filtro a verdade é essa e eu desconfio que eu terei que que ir a uma dessas zonas onde eu sei que eu vou apanhar alguma coisa como aquela zona da construção etc eu acho que deve ter lá mais componentes para que a gente apanhe não é eu espero que eu acho que é isso que eu vou fazer no próximo na próxima noite está muito frio realmente a gente precisa de melhorar aqui precisamos de melhorar a nossa horta como eu disse queria também mas está realmente muito frio está a bater a noite não é é verdade é que está a bater a noite fiz muito pouco fiz não fiz muitos filtros enganei vou fazer mais um vai acabar agora pessoal vamos lá por a fazer também ok pessoal eu vou acabar o meu dia vou acabar o meu dia não sei se eu vou conseguir duas vigias nesta noite e isso vai ser chato se eu não conseguir espero que quando tem a não retornou com fome levemente doente medicado o Bruno vai ficar de vigia juntamente com o Pablo não tem como pessoal não quero que ninguém nos venha roubar eu vou ao canteiro de obras e até 6 dias porém eu tenho certeza que deixei lá alguns componentes eu espero que agora não esteja habitado não é seria bastante chato isso mas vou-me movimentar livremente por aí não dizia lá perigo não é também oi ratos ok são apenas ratos que estava ao merda esqueci-me disto esqueci-me que era aqui que eu tenho uma barra de ferro ok mesmo que eu não apanho aqui grandes componentes hoje eu irei certamente virei aqui certamente com uma serra não é não posso esquecer aqui coisas madeira também era precisa pessoal já que levaram os componentes exatamente é facilmente vive é preciso e é é fácil ver que a gente não que a gente teve aqui que a gente limpou a maioria do lugar boa componente e para cima não tem nada vai pelo cipro não deixe-me espreitar aqui ah ok bom este é bom vou descer por aqui nada para apanhar aqui para já aqui para cima também me lembro que não tinha grande coisa deixe-me só ver aqui deste lado é também não tem ok vamos ver aqui vamos descer ali por aquele lado já apanhei aquilo que eu queria em alguns componentes nada demais também aqui deste lado não tem nada pessoal como vocês podem ver vou mexer cá abaixo oi? tem aqui qualquer coisa que eu ainda não tinha visto na primeira vez que há aqui exatamente eu nem oh merda está trancado bom a gente é bom não há nada aqui deste lado não pessoal o que muita coisa aqui é que nós adiões estamos em casa mais atrás não sou pessoal ok foda-se e de algo de uma amizade todos todos os seus tratados e proclamações era posto para o governo pelo visto é bom está bom olha aqui está pessoal não tem nada um pedaço de carne é mal ok como eu tinha de pessoal era bastante importante uma noite assim não é uma noite onde eu tivesse a certeza que eu ia apanhar alguma coisa ah deixei-me de ser aqui não tem mais nada não tem mais nada pessoal ok estou contente vim em busca dos dos complementos apesar de que os componentes digo apesar de que eu tenho quase a certeza que não chega ainda está ficando muito frio já me estão a avisar aqui pessoal dia 28 ó merda a nevar show o anton na nossa boa em uma cachaça bem pessoal isto não foi não está a ser fácil a sério eu vou ver se eu consigo aqui cansado com muita fome ok vamos ver aqui o anton está com fome muito cansado normal yes consigo pessoal bem que bom a sério que bom que bom que bom isto vai me ajudar a aquecer o meu o meu abrigo tem menos um só olhem aqui dá para limpar aqui a neve qual a vantagem disso esperem levemente doente com muita fome neste caso também esperem deixe-me ver aqui se consigo fazer alguma coisa certamente conseguirei exatamente fazer deixe-me vir aqui ele vai comer o bruno a neve sempre ouvir não é não temos combustível ok podemos derretê-la o que é preciso não é preciso nada fazer eu sempre ouvi e eu moro num sítio que neve não é que não se deve fazer não se deve fazer não se deve beber água da neve não é pronto ok mas dá para fazer água com aquilo é bom bastante bom o mar com fome triste e cansado dos nossos os ratos também parecem estar muito parados alguém está na porta alguém está na porta a fazer o que é o nosso é o mercador não é ok eu já falo com ele se estresse e eu queria ver aqui uma coisa pessoal isatro filtros eu vou ter que fazer os seis pessoal o que gastar os seis componentes para o fazer que bruno levemente doente cansado tá com fome ele vai dormir o bruno que vem conversar o bruno tá cansado antes eu vai por aqui alguma coisa nem 12 ok sou há mais um tempo o tempo da constar não consegui fazer subir a temperatura a fome triste cansado deixei-lhe lá não ele não vai falar nada vem aqui O que você quer? Eu precisava disto para aqui pessoal, era para o hotel? Não, era para aquele mercado, não é? Ok, o que você quer? Daí ela perguntar. O caixá-se é boa para trocas pessoal, mas para já eu não estou, eu tenho que ver o que é que eu preciso antes. A verdade é essa. Espera aí, espera aí, espera aí, que ele já fez os filtros e eu vou levar lá para cima aí então. Deixem-me ver o que é que eu preciso de componentes. Oh, preciso de muito componente, preciso de 30. Mas caso 29. Ok. Agora é que me deixaram perplexo. Está certo, não podemos filtrar a água. Não podemos filtrar a água, pois... Pois não chove, não é? Está a neve. Ok, muito, muito bem. É assim que a gente vai ter que fazer agora. Oh, merda, enganei-me. Não, 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 deita-te, eu queria ver o Anthem. Um chat? Ok. Vou fazer aqui para fazer comer também. Marco, vai apanhar, vais apanhar agora a neve. Bom pessoal, está mais, está mais, temos mais tarefas agora. Temos que conseguir manter o nosso abrigo pequeno, isso é certo. Três horas. Três horas quase que acaba o dia. Ok, o Marco vai ficar aqui, se não ficar ele, outra pessoa substituirá. Alguém que acorde daqui, talvez o Anthem. Quando acordar, o substituirá. O Bruno vai ficar... A recuperar, não haja dúvida. Depois eu tenho que conseguir dormir, se calhar aqui com o... Onde é que ele vai? Deve ser por estar cansado, não? Qualquer coisa assim do género. Bom, fica frio, não é? Entretanto, eles devem ficar frios ou assim. Eles não conseguem apanhar muita neve ao mesmo tempo, nem. Ok, dá a ideia disso. Eu não fiz nada com ele, ele desistiu de lidar. Ok, vamos lá. Não temos legumes já. Vou fazer as duas sopas. O Anthem já acordou, aqui está. Pavel vai dormir, pessoal. Ele foi para a noite. Ele foi para a coleta, por isso. Acabar o dia. Está a acabar o dia, pessoal. Não sei, não tenho ideias para onde é que eu posso ir. Vamos ver para onde é que nós vamos, pessoal. Ok, o Anthem vai vigiar completamente. O Paulo vai ficar com muita fome e muito cansado se ele vigia hoje, mas ele vai vigiar porque o Bruno está doente. Eu quero ver se ele consegue... Conseguem-se recuperar completamente. Oficina mecânica. Enorme quantidade de comida, tudo mais, etc. Bastantes materiais, enorme quantidade de ferramentas. Doze dias atrás. Eu acho que eu vou à oficina. Há 25 dias. Eu não tenho visitado a área residencial, pois foi onde eu encontrei aquele casal de velhinhos. E eu apanhei tudo o que eles tinham para apanhar, por isso... Reparem, 88, a única coisa que ficou foi algumas peças. É bom para ir apanhar algumas peças, talvez. Mas eu vou à oficina mecânica. Pelos vistos, eu apanhei muito pouco lá. Eu não vou levar nada, pessoal. Eu acho que as minhas armas são muito fracas de ataque, por isso eu não me vou... Eu não me vou aventurar nisso. Tem aqui coisas para apanhar, já. Nada aqui. Ok, eu acho que já sei onde é que nós estamos. Havia alguém que vinha por aí e queria fazer trocas. Exatamente, o rapaz precisava de medicamentos para o pai. Apenas li-se e sujeira aqui. Eu vou tentar passar por cima, vou ver o que é que tem para ali. Oh, merda. Não se apanha nada por aqui ou o quê? Madeira. Oh, merda. Não se apanha nada aqui. Não dá para subir cá acima. Não dá, pessoal. Ele não sai dali, eu lembro-me disto. E isto vai ser mais uma noite falhada, pessoal. Completamente, eu lembro-me disto. Deixem-me ver se ele sai para fora, eu consigo saber o que é que ele tem para... Deixem-me ver se ele sai para fora, pessoal. Alguém anda para aqui a mandar tires. Ele quer medicamentos para o pai, pessoal. Mas eu não trouxe nada para trocar e também não estou a contar com isso. Eu não tenho muito para trocar, não tenho muito para mim, quanto mais para trocar. E esta vai ser de certeza mais uma noite falhada, porque... Eu pensei, eu posso ir na porrada, mas eu acho que ele está armado, eu lembro-me disso. Bem, grande merda. Nós tínhamos a serra, se calhar podemos vir aqui no outro dia, pessoal, com a serra. Nós precisamos então da serra para aqui. Precisamos da serra para... Para... Cortiço de obras. Bem, eu vou começar a fazer da serra uma falhamenta que eu venho para as noites, pessoal. Bem, isto foi mais uma noite fracassada, à sério. Em termos de armas, não é? Visto que eu tentei sempre melhorar mais o nosso abrigo, não é? Em termos de armas a gente ficou bastante para trás, diga-se assim. Fomos atacados. Alguém teitou-nos roubar, realmente estavam a falar de serra, que se sentimos afirmaçados, a gente foi feliz, teitou-nos roubar, não sei o que estás a defender, mas está bem por suprimentos, só conseguiu isto. Ok, Bruno, claramente não está bem, eu preciso de algum medicamento. Doente se recuperando. Oh, eu tenho aqui medicamentos. Eu acho que eu vou tomar com ele. Pavel está muito cansado, ele vai dormir? O Anton. Com muita fome, triste e cansado, ok. Ele também está com muita fome aqui e está cansado também. Oh, apanhámos aqui qualquer coisa no nosso armadilho de ratos. Nas duas, pessoal, que bom. Bem, eu vou descansar antes com o Marco, do que com o Pavel. Quero ver se o Marco recupera rápido, para ver se... Ou armámos a nossa armadilha, já. Como eu estava a dizer, quero ver se o Pavel, se o Marco recupera rápido, que é ele quem apanha mais, quem vai para a coleta, não é? Boa, conseguimos, já. Zero graus, pessoal. Porra. E eu tenho aqui a minha nossa lareira a arder. Está medicado, ele está medicado, por isso, calma. Está medicado com... Não com ervas, realmente com aquilo que a gente precisa, não é? Para os tais medicamentos. Ok, os nossos dois... Nossos dois... Vamos fechar a porta, talvez ajuda... Para que fique mais quente aqui dentro. Já que tenho que construir outro aquecedor, não é? Já tenho... Oh, merda, preciso de filtro. Reparem, não tenho nada de nada, não tenho nada para nada. Isto está a ficar difícil, pessoal. Está a ficar muito difícil. Eu não preciso de comer, eu preciso realmente é de componentes, não é? E eu estou a precisar de componentes outra vez. De qualquer forma, a gente pode comer o... A carne, não é assim, desta forma, mas... Ele apenas está cansado, o Marco, agora. Ele está-se a recuperar rápido. Eu quero ver se... Eu não passo o dia rápido agora, não faço diretamente para a noite. Porque eu acho que a gente precisa de... Precisa que os dois descansem durante o dia, não é? Merda, precisava da serra. Ela é tão fácil de fazer, eu tenho quase tudo. Falta-me só os componentes. Ok, onde é que eu irei agora, em seguida, não é? Preciso de um sítio quase certo, não é? Preciso de um sítio certo. Mas talvez aquela zona residencial calma, não é? Dizia lá que tinha bastantes peças. Eu lembro que na altura em que eu lá fui... Tinha alguma quantidade de peças, acho que era assim que dizia. Eu lembro que na altura em que eu lá fui, tinha... Tinha um bocadão de velhotes, que eu tive que atacar, não é? Pode assustar. E eu apanhei nesse dia, não é? Essencialmente foi comer, não é óbvio. Por isso eu acho que nós seremos capazes de apanhar qualquer coisa que... Sem ser comer componentes e tudo mais, para talvez fazer uma... Fazer os nossos melhoramentos na horta, porque fazendo legumes a gente consegue fazer o... A sopa mais nutritiva. E talvez outro aquecedor, pessoal. Temos um outro inimigo agora, que é o frio. Ok. O Antônio conseguiu já. Está a acabar o nosso dia. O Pavel está muito cansado e eu não consegui fazer o descansar. Precisamos realmente fazer outro aquecedor, pessoal. Eu tenho que ir a essa zona residencial, calma. Ver o que é que eu consigo fazer. Vai acabar o dia e, no entanto, temos aqui dois... Um delegado que está bastante cansado. Parece-me, amigo, que nós vamos ter que comprometer a nossa vigia, pessoal. Porque o Bruno está cansado, está doendo, neste caso. Com fome, triste e cansado, o Marco. O Marco vai coletar, não tem como. Apenas o Antônio de vigia é bastante arriscado, pessoal. Muito arriscado mesmo. Vou pôr o Bruno de vigia. Está doente, já está medicado, não está, tipo, cansado. Recuperará num dia a seguir. A área residencial tranquila, está uma pequena quantidade de peças. Nem tem muito, pessoal. Eu não estou... Enorme quantidade de armas, bastantes peças. Olha. Eu vou lá, pessoal, sem perigo. Eu vou lá, bem... Muito... Muito tentador, digamos assim. Eu lembro-me de ter aqui estado há pouco tempo. Nada além de lixo. Está aqui alguma coisa, não sei se é ratos. Bom, madeira é bom. Eu vou tirar estes escombros aqui. Vou ter paciência em tirar eles. Apesar de estar ali alguma coisa. Eu não sei se é ratos, se é pessoa. Devia ter trazido uma pá. Devia ter trazido uma pá. Tem certas coisas que são realmente importantes a gente trazer para a coeta, mas... Quer dizer, tipo... Nem sempre. Às vezes... É uma decisão muito difícil a gente... Ocupar um slot ou dois com ferramentas e depois não precisar delas. Isso é muito frustrante. Mas estou realmente a chegar àquela conclusão em que... Todos os mapas agora... Sofrem de certas limitações. Que foi o que me fez a mim na primeira vez em que eu cá vim não apanhar tudo. Por isso... Que eu vou te se calhar... E se calhar eu estou a tirar isto e isto daqui está fechado. Não é? É um perigo. E eu conseguiria abrir se calhar com o pé de cabra. Eu vou se calhar tentar depois ir lá acima, no instante. Vou ter aqui qualquer coisa. Eu pareço a mim que é um rato. Para, é andar ali de uma maneira muito estranha. Aqui também tem qualquer coisa para apanhar. Depois tirar aqui estes escombros. Mas este armário eu arrisco-me bastante a que ele esteja fechado. Exato. Era uma aposta que nós tínhamos que fazer. É um rato. Bom, isto é bom. Componentes. Merda. Não tenho ferramentas para abrir aqui. Ok. Deixem-me ver se eu consigo aqui abrir estes escombros. Vamos para ir aqui. E depois é mais uma noite... Desfracassada, pessoal. Oi, soltaram o quê? Não, não, não. Enganei-me, enganei-me, enganei-me. Se irá demorar muito sem uma pá, óbvio, não é? Ok. Vigésima noite, pessoal. Não está a ficar fácil isto. Demora realmente muito, pessoal. Se calhar não temos aqui grande coisa. Mas ok, eu vou... 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 Vou passar pelo risco. Qualquer coisa a gente corre para a saída. Se o tempo começar a esqueciar. Mas realmente precisamos de componentes, pessoal. O nosso aquecedor está bastante ineficaz, não é? Anda, vai, 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 vai. Uh, bom. Isto é mais importante. Hum... Para a armadilha de ratos, pessoal. Vou deixar o livro. E vou levar o base... Não. Vou deixar o livro. E vou deixar o livro, sim. E vou levar o baseado. Mônico e simplesmente porque... Tem mais valor na hora da troca, pessoal. Ok, até... Acabou por ser... Acabou por não ser mau, não é, pessoal? Acabou por não ser nada mau. Mas eu acho que eu não tenho componentes suficientes para fazer outro aquecedor. Isto está... Está me preocupado. O Bruno ficou de vigia, o que... Pode ser muito perigoso, não é? Essa noite foi calma. Foi, foi calma. Pronto, eu espero que vocês tenham curtido. Este foi mais um episódio de This is a Art of Mine. Vou ficando por aqui. Abraço. Eu fui!